Boa tarde, a polícia da capital já colheu o depoimento de três testemunhas e três vítimas do trágico acidente que matou na última sexta-feira em Manaus 15 pessoas. A possibilidade de o caminhão que se chocou com o micro-ônibus estar em alta velocidade esta manhã foi descartada pela empresa que defendeu a conduta do motorista. Dois feridos continuam internados em hospitais da capital. Nesta manhã, o advogado da empresa pela qual o motorista do caminhão que causou o acidente trabalhava falou sobre o caso. Ele confirmou que o carro tinha tacógrafo, aparelho que alerta sobre a velocidade máxima permitida, que era de 60 km por hora, e que o motorista, também morto na batida com o micro-ônibus, nunca havia excedido a velocidade em quase seis meses de trabalho na firma. A gente parte do pressuposto de que o tacógrafo não teria disparado o alarme sonoro, porque, como lhe disse, o histórico do nosso funcionário é que ele nunca ultrapassou. Então, certamente, se o tacógrafo tivesse acionado a velocidade, até involuntariamente ele teria percebido. Agora, não temos o registro do acionamento porque o equipamento ainda está dentro do carro sinistrado. Os nossos carros passam diariamente por revistas aqui na nossa oficina. Acreditamos que o carro não tinha nenhum defeito mecânico. Testemunhas que viram o acidente relataram que o motorista estava em alta velocidade quando invadiu a contramão e bateu de frente com o ônibus executivo. Ele parecia que estava perseguindo alguém ou ele estava com esse instinto já no sentimento de fazer, sabe, ceifar as vidas de alguém, porque ele vinha aproximadamente, eu acredito, aos seus 110, 120 por hora. O delegado que investiga o acidente já colheu o depoimento de seis pessoas, três delas passageiros do micro-ônibus e outras três testemunhas que passavam pelo local no momento da colisão. A perícia técnica da Polícia Civil deve concluir o laudo em 30 dias a partir da data do acidente. Se tiver alguém que tenha visto, então nós convocamos essa pessoa para vir aqui na DEAT e realmente cumprir o seu papel de testemunha, dizer o que viu que aconteceu para que a gente possa fazer o melhor. A polícia deve colher nos próximos dias o depoimento de uma vítima, que é considerada crucial para esclarecer o que houve realmente na última sexta-feira e causou um dos acidentes de trânsito mais trágicos já registrados na capital. Ele é Raimundo Nogueira dos Santos, o passageiro do caminhão caçamba que causou a tragédia. O depoimento do Raimundo Nogueira é importante, assim como é importante das outras testemunhas oculares. Nós já entramos em contato, mas a esposa falou que realmente ele está sem condições de falar. Assim que ele melhorar, ele vai vir aqui na delegacia. Dois pacientes que sobreviveram à tragédia continuam internados em hospitais da cidade. Gisele Costa, cobradora do micro-ônibus, estava no trabalho havia apenas uma semana. A equipe médica descobriu que ela está grávida com um mês de gestação. Assusta. Todo dia é isso, né? Esse trânsito horrível. Sei lá, não sei. Sem nem como explicar. A empresa Etacon disse que está prestando assistência às famílias das vítimas do acidente, mas não conseguiu contatar todos os envolvidos. Vítimas ou parentes podem procurar a empresa pelos números 3636-8934 ou 3636-6496. E agora à tarde, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou que a cobradora Gisele Costa, que estava grávida, perdeu o bebê. Ela permanece internada na UTI do Hospital João Lúcio. Pela segunda vez na história, uma mulher vai presidir o Tribunal de Justiça do Amazonas. Maria das Graças Pessoa Figueiredo foi eleita em votação realizada na manhã de hoje. Com o plenário lotado, os 19 desembargadores iniciaram a votação para eleger os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Amazonas. Os cargos de presidente, vice-presidente e corregidor-geral do tribunal foram disputados por sete desembargadores. O voto foi secreto e apenas uma hora após o início do pleito veio o resultado. A disputa foi acirrada e, com sete votos, a magistrada mais antiga da corte, desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, foi eleita a presidente. A vice-presidência ficou com o desembargador Aristóteles Turi e a corregidoria-geral com o desembargador Flávio Pascarelli. Os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Amazonas foram eleitos hoje, mas só assumem os cargos no dia 4 de julho, para um mandato de dois anos. Eu tenho grande honra de ter sido escolhida e prometo aos nossos judicionados que a justiça, que ela sempre tem que ser solene e sobranceira, ela tem que ir ao encontro do povo. Eu agradeço os votos que me foram colocados, substituir a presidente nas suas faltas e nos seus impedimentos e também presidir a Câmara Reunida. É isso que eu vou fazer. O novo corregidor do tribunal disse que vai trabalhar para diminuir a morosidade nos julgamentos de processos. Pretendemos trabalhar tentando resolver isso, ou pelo menos amenizar, dialogando muito com os juízes, como fizemos no tribunal eleitoral. E lá deu resultado. Aos 61 anos, Graça Figueiredo é a segunda mulher a ser eleita presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ela vai substituir o desembargador Ari Moutinho. Veja, a seguir aqui no Banho de Cidade, mês de abril começa chuvoso na capital e previsão é de precipitações acima da média. E ainda, julgamento de mais três processos contra prefeito afastado de Coari é adiado no Tribunal de Justiça do Amazonas. E ainda, julgamento de Justiça do Amazonas.